Valeu? E agora a gente vai pro palco. Vai, safadão. Vai, safadão. Vai. E agora a gente vai pro palco. Vai. E agora a gente vai pro palco. Vai, safadão. Vai. E agora a gente vai pro palco. Vai, safadão. 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 Mas eu acho que a galera enjura a cara de sapatão Alô P12! Será que é pra não? Será que eu mereço não? Dar algo de mais estresse Essa troca contra o outro Ajudando essa lei do retorno Fazer a nativista Foi caçada a cabeça Eu tinha um lar Eu tinha uma cara Agora eu tô lá no hotel De rodoguiaia Assistindo uma oferta numa TV com 12 polegadas Imagem de chuva, escada, cobrindo a terra Que me perda, perda Segura a mão de cima Na cama que eu paguei Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca paguei Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca paguei Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca paguei Fazendo o amor que a gente nunca paguei Fazendo o amor que a gente nunca paguei Coração aprende Coração aprende Pra cada palma vai existir um mês V12 aprende de uma vez Pra cada palma vai existir um mês A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL